Oi, eu sou a Letícia, eu sou paciente do Dr. Leonardo. Hoje eu vim aqui para fazer limpeza, como eu venho a cada seis meses. Eu já sou paciente dele há muitos anos, desde 2016, 17, se não um pouco antes. Ele tratou o meu apertamento com a placa, já tratei Invisalign com ele também, alinhei meus dentes. Sempre que posso também faço clareamento e o atendimento aqui na clínica é sempre muito bom. A gente é sempre muito bem atendida, muito bem recebida e é isso.